Bom, e hoje nós vamos conferir o Mibro Air, um smartwatch de baixo custo, muito legal, bem acessível e que é de uma empresa bem conhecida, né? Que é a Xiaomi, todo mundo conhece a Xiaomi então esse é um produto da Xiaomi, de certa forma eu vou explicar melhor pra vocês e é um smartwatch bem interessante, a gente vai ver todas as funções, todas as funcionalidades e talvez possa ser o seu smartwatch em 2021, quem sabe? Bom, logo de começo a gente já pode ver que o Mibro Air tem um acabamento muito bem feito e por ser uma empresa da Xiaomi, a Mibro é uma nova empresa da Xiaomi, do grupo Xiaomi e eles tem esse, se não me engano a Mibro fazia alguns outros tipos de produto e começou a fazer smartwatch pra vender então o smartwatch deles tem uma qualidade simplesmente muito legal, muito interessante porque tem aí a confiança, a confiabilidade de produtos da Xiaomi, quem gosta de produtos da empresa Xiaomi vai ter aí a confiabilidade, quem já conhece pelo menos vai ter aí a segurança de estar adquirindo um produto que ele é bem feito, é um material muito bom, aqui ele tem acabamento em metal, é um alumínio aqui em peça única, então é muito interessante, ele fica bem acabadinho mesmo tipo, não tem, ó, não tem nada de defeito, ele é bem feitinho, tá vendo? não sei se dá pra ver direito, mas ele tem um acabamento muito legal mesmo e aqui ele tem uma pulseira de borracha é uma borracha bem agradável, não incomoda na pele, sabe? fica bem confortável e ele é um smartwatch relativamente pequeno, mas também não tão pequeno, tá? ele fica aí no meio termo, ele não é tão grande, mas também não é tão pequeno então, ele serve aí tanto pra, é unissex, vamos dizer assim, tá? ele serve tanto pra masculino quanto feminino, fica legal você usar esse smartwatch aqui atrás você pode ver o sensor, né? o sensor de leitor de batimento cardíaco e aqui tem o plug pro carregador aqui tem a tela, então, uma tela muito boa, qualidade, simplesmente bem legal principalmente pelo custo-benefício, esse é um smartwatch de baixo custo e que tenta trazer aí a melhor qualidade possível e eu me agradei bastante com a qualidade da tela ela é full touch, tá? então, todas as áreas aqui da tela são touch todos os cantinhos, o touch responde super bem a tela é bem bonita, tá? ele tem algumas funções aqui, umas ferramentas e opções muito legais e tem uma muito interessante, que é uma opção de customização que eu vou mostrar pra vocês que, cara, é simplesmente incrível, tá? logo quando você inicia ele pela primeira vez ele vai mostrar um QR Code pra você pra você baixar o app você baixa o app, escaneia ali aquele QR Code baixa o app e aí, através do app, você escaneia outro QR Code que ele dá aqui com a opção pra você conectar aí o aplicativo e usar o aplicativo juntamente aqui, né? com o smartwatch e dar mais funções e mais possibilidades aí pro smartwatch em si bom, aqui se você puxar pra esquerda ele tem aqui clima, tá bom? não tá aparecendo porque não está conectado com o meu smartphone aqui tem o medidor de batimento cardíaco tô vendo o sensorzinho já fica funcionando aqui muito bom, com uma precisão bem legal aqui tem o modo sono, né? que ele consegue aí monitorar o seu sono então o monitoramento de sono é bem legal você pode usar aí pra usar é só você tá usando ele, né? você coloca ele no pulso antes de dormir e aí ele vai monitorar pra você o sono profundo sono leve, né? que é o sono range, aquele sono profundo tem aqui também modos, tá bom? e cara, ele tem muitos modos se eu não me engano, são mais de 25 modos especiais aí, tá? modo, por exemplo, corrida ao ar livre corrida interna que é corrida em esteira, né? caminhada, futebol badminton tênis ciclismo tem muita opção aqui, tá? de pré-definição pra você são muitas opções mesmo, tá? pra você monitorar aí e fazer um monitoramento do seu exercício e aí ele tem todas as opções aqui é bem legal e aqui ele tem esse atalho mostrando quantos passos você deu no dia cronômetro essas opções de acesso rápido, tá bom? aqui no começo de tudo tem uma coisa que é legal vocês tenham noção se você puxa pra cima ele sempre dá mais informações creio que aqui é onde fica as notificações, tá? e aqui se você puxar pra cima ele dá mais informações tá vendo? ele dá mais informações pra você você tem quase com tudo, tá vendo? você puxa pra cima ele dá mais informações puxando aqui pra baixo você tem acesso a essas informações de configuração, né? tem como você configurar o brilho você aumenta bem o brilho ou diminui, tá? deixa de jeito que for melhor pra você tem aqui a opção também pra você conectar o seu smartphone tá? aí você escaneia aqui e você já vai conseguir conectar tem aqui também o modo não perturbe aí você liga ele pra você não receber notificações não receber aviso de sedentarismo essas coisas, né? pra ele não ficar fazendo barulho nem vibrando, nem nada tem como você ajustar ou deixar ele o dia inteiro sem perturbar você aqui é o nível da bateria e aqui ele mostra esse meio aqui quando tá conectado quando tá conectado ele fica azul quando tá assim é que ele não tá conectado com o seu smartphone tem o modo silencioso e aqui pra você desligar tem várias coisas bem legais nesse smartwatch em si mas tem uma que eu quero mostrar já pra vocês que é o seguinte eu não vou guardar isso pra mostrá-lo pro final não que é o sistema de personalização ele tem uma personalização muito bacana olha só pra começo de conversa tem como você customizar toda essa grade de slide aqui tudo que fica aqui todos os componentes que ficam aqui você pode customizar do seu jeito como você faz isso? mantendo o dedo pressionado aqui você pode deixa eu manter o dedo pressionado você pode mudar aqui o mostrador então tem outros mostradores tem esses daqui e tem a página de mostradores já vou mostrar isso aqui pra vocês é bem legal porque aqui só tem três três opções só é muito pouco mas aí tem a página de mostradores eu vou pegar esse daqui que eu acho bem bonito fica bem legal enfim você pode vir aqui você viu aqui que muda essa opção de customização bem normalzinha comum né mas tem outra opção que é muito bacana mesmo olha só eu vou vir aqui em uma dessas opções vou manter pressionado vou vir aqui mantive pressionado você entra na opção de remover componentes então você pode remover qualquer componente daqui e mudar a ordem das coisas vou remover esse daqui vou remover esse também vamos ver vou remover isso aqui deixa eu ver mas aqui eu deixo vou deixar nessa ordem aqui vou remover ele aqui e aí você vai ver que vai aparecer a opção aqui tem as opções do relógio puxo pra cá tem o clima puxo pra cá tem o medidor e aí eu quero puxar pra cá e quero que abra outra coisa posso adicionar um componente da minha escolha posso adicionar esse componente aqui posso adicionar o do sono posso adicionar esses modos aqui tem o controle de música posso também usar esse timer aqui que são timers rápidos aqui tem os modos não perturbe aqui tem as configurações então eu posso adicionar qualquer componente eu quero adicionar aqui controle de música pra mim controlar as músicas do smartphone por aqui então eu venho e controlo tudo por aqui tá perfeito pra mim aí ó já mudou a ordem das coisas tá o relógio aqui o clima aqui ó não quero mais o clima aqui beleza vou remover o clima pronto o relógio aqui já é o medidor já é o controle de música venho aqui vou adicionar outra coisa vou adicionar os modos quero que esses modos fiquem aqui e aqui eu vou adicionar o clima tá? não vou adicionar isso aqui ó pronto e aqui eu adiciono o clima cadê o clima? aqui o clima não está mostrando porque eu não estou conectado com o smartphone quando você conecta o smartphone ele já faz algumas pré-configurações por exemplo ele já seta aqui o idioma pra você então por padrão ele vem acho que em inglês ou sei lá que língua que vem mas quando você conecta ele já altera grande parte tipo 80% do smartwatch pra para o seu idioma nativo né no caso ele reconhece ali o smartphone em português ele vai deixar a maior parte das coisas em português não fica tudo tá tipo a maioria das coisas ficam algumas coisas não aqui tem ó tem português grande parte das coisas aqui tem em português mas algumas coisinhas não fica em português tá depois eu mostro aqui pra vocês ó algumas coisinhas ficam em um outro idioma bom esse sistema de customização eu já achei bem legal mas tem outra coisa que é bem interessante e eu já vou mostrar pra vocês relacionado a customização que foi o que me impressionou muito deixou completamente impressionado vou puxar aqui pra direita e aqui você tem os menus de acesso rápido tá bom e aí você tem aqui ó o modo não perturbe né aqui você tem mensagens então todas as notificações de mensagem que chega ali no seu smartphone tem como você gerenciar por aqui tá aqui onde ficam suas notificações aqui tem os dados que são os dados por exemplo quantos passos você deu então são informações em geral aqui tem também esporte que são os os modos de esportes né então tem vários tipos aqui futebol treino treino livre tá vendo aqui treino grátis então a tradução não fica 100% tá por isso que eu disse que é 80% só aqui tá tentando dizer tipo treino livre né aqui tá treino grátis na tradução tem yoga tem basquete alpinismo enfim tem muitos modos aqui pra você usar eu mostrei esse daqui também modos tem a câmera tá pra você controlar a câmera por aqui então quando ele tá conectado ao seu smartphone você abre a câmera lá se você chacoalhar o seu smartwatch ele bate uma foto então se você vai tirar uma foto com um grupo né com família deixa o celular posicionado em um lugar você tá aqui com ele no pulso aí você chacoalha ele chacoalha e pronto ele vai tirar a foto pra você tem também aqui vamos ver a frequência cardíaca tem uma opção bem legal aqui na frequência cardíaca que ele usa um algoritmo inteligente pra sempre monitorar a sua frequência cardíaca então você liga essa opção ele sempre tira ali o seu batimento cardíaco em momentos específicos do dia tá e ele faz uma comparação ali ao longo do dia quando que aumentou mais quando que esteve mais estável ou o seu batimento cardíaco ele faz esse monitoramento manda tudo pro aplicativo e você tem um controle pra saber ali até pra você descobrir se tem algum problema cardíaco ou tem algum momento do seu dia que você fique mais estressado enfim tem tudo isso eu vou mostrar lá pra vocês é algo que você controla lá pelo app tá bom então tem isso tem aqui também o controle de música que é muito bom pra você controlar suas músicas tem aqui deixa eu só mostrar mais uma coisa da frequência cardíaca eu já mostrei mas se você puxar pra cá ele mostra todo o registro tá vendo todos os registros aqui você tem mais informações e lá pelo app você tem mais informações ainda aqui são as configurações então tem aqui tempo de desligamento de tela pra você colocar pra ela desligar após sei lá quanto tempo tá se ela ficar lá parada ela desliga sozinha tem aqui levante o pulso para ativar a tela aqui tá desativado porque raramente eu deixo ativado isso daqui eu prefiro apertar o botãozinho pra ligar a tela mas aquela opção que estiver ativada toda vez que você colocar o seu pulso pra cima o sensorzinho vai reconhecer e ele ativa a tela vou até ativar aqui pra vocês verem vou ativar aqui pra vocês verem como funciona então se ele olha pra cima se ele tá aqui normal mas se ele olha pra cima ele ativa a tela assim não ativa se ele olhar pra cima ele ativa a tela vamos lá ver se dá certo no pulso dá mais certo mas se você tá usando aqui ele tá normal se você olhou pra cima ele ativa a tela isso é uma opção bem legalzinha também tem aqui o temporizador então tem 10 minutos por exemplo esses timers prontos né que ajuda bastante você pode customizar também colocar o tempo que você quiser que são acessos rápidos dos timers tá do temporizador tem procure meu telefone se ele estiver conectado você clicar aqui ele faz o seu smartphone vibrar ou fazer algum barulho ele gritar de alguma forma pra você achar o smartphone por aí é muito boa essa opção que eu não sei vocês mas eu tenho uma mania muito muito boa de perder o meu smartphone eu sou muito bom em perder o meu smartphone quando eu não acho eu venho aqui e clico e aí o smartphone toca e lá pelo app tem como você também fazer isso só que é o inverso você tá com o smartphone e não acha a sua pulseira né o seu smartwatch você toca lá ele vibra ele faz barulho pra você achar tá o seu smartwatch tem aqui também o modo sono né basta você usar pra ter uma análise aí do sono durante a semana pra ver quando você dormiu se tá dormindo o suficiente aqui tem o clima funciona melhor na verdade só funciona quando tá conectado tá e aí tem também aqui deixa eu ver se já mostrei tudo o cronômetro uma boa também muito útil né o cronômetro tem aqui o modo não perturbe já mostrei todas todas as opções aqui pra vocês e o menuzinho aqui é bem legal né o menu flutuante de acesso rápido e é muito bom esse menuzinho ó uma dica pra vocês quando vocês forem conectar aqui a pulseira ao smartphone é uma boa vocês ligarem a localização tá geralmente funciona assim não sei por que sem isso geralmente funciona também mas no meu caso eu tive que ligar aqui a localização funcionou melhor bom aqui então nós temos o app né e cara o app é bem legal um app bem bem fácil de gerenciar as coisas por aqui aqui você tem todos os controles né tem por exemplo quanto você é contagem de passos quantos passos você deu por dia objetivo né é a distância percorrida quantos calorias você perdeu no dia, semana, mês enfim aquele padrão de gerenciamento né tem a frequência aqui é que a sua frequência cardíaca aqui tem uma opção bem legal deixa eu mostrar aqui pra vocês é tem aqui ó a fadiga tá vendo 12 vezes mas eu não tô usando o smartwatch com muita frequência então não dá pra levar esses dados tão a sério tá bom e tem aqui atividade efetiva tem aqui registro esportivo tá são os registros quais esportes você fez em determinado dia tem os dados do sono mas eu não tô usando pra dormir que eu não consigo dormir com o smartwatch então eu não uso pra dormir mas se você quiser ter ali um monitoramento do sono dá pra você usar e tem aí mais dados detalhados por aqui ó tá vendo tem aqui ó tempo de sono médio rácio de sono profundo sei lá o que que é rácio mas enfim relação sóbria média sono REM né aquele sono profundo tem todas as informações por aqui informações mais aprofundadas pelo app aqui em exercícios você tem a opção aqui de correr andar ciclismo né opções aqui bem legais pra você então você pode usar aqui essa opção de exercícios que tem um contador de corridas milhas quando você for correr né se você quiser ter um uma marcação ali do percurso que você fez e tudo mais aí é necessário você levar o smartphone junto tá porque o mi broair ele não tem gps integrado até porque se ele tivesse o preço seria muito elevado né como ele é um smartwatch de baixo custo ele não tem gps e você tem que levar o smartphone junto caso você queira contabilizar passos e tempo pra você percorrer uma quilometragem aí você não precisa levar o smartphone leva o seu smartwatch se você for correr eu não gosto de correr por exemplo com o celular na mão atrapalha muito já sabe a quilometragem que você vai fazer já sabe o caminho percorrido quantos km dá aí é só você levar só a pulseira mesmo tá perfeito né aqui em eu fica o seu perfil quando você tem informações a mais aqui sobre o seu mi broair e o mais legal é que aqui você tem outros relatórios e também outras funções e ferramentas que agregam bastante aqui ao mi broair então você pode ver aqui depois de conectado tá você pode verificar se tá conectado aqui e também se aqui fica verdinho né ficou verdinho aqui é porque tá conectado aqui você tem relatório de saúde por exemplo e aí você tem todo relatório do dia do semanal mês ano de sono de frequência cardíaca ao longo do dia né também então é bem interessante pra você ter todo o controle por aqui aqui tem também o período fisiológico tá e acessando aqui o mi broair você tem aí outras diversas funções pra você utilizar né aqui tem ótimas opções de personalização já vou mostrar isso daqui pra vocês tá e antes disso vou mostrar aqui o lembrete sedentário é bem legal também que você pode aí ligar aqui e ele vai reconhecer quando você tiver com o braço muito parado se você ficar com o braço muito tempo parado ele vai reconhecer que você tá muito tempo sem andar sem fazer uma atividade física e ele vibra aqui e escreve um lembrete de sedentarismo pra você se mexer né encontre uma pulseira que é quando você perder o seu smartwatch você tem aquela opção né de clicar aqui e ele faz a sua pulseira o seu smartwatch vibrar pra você localizar é a mesma função ali que tem pra você reconhecer onde está o seu smartphone pra você localizar o seu smartphone através da pulseira aqui você faz o inverso né você localiza a sua pulseira aqui através do telefone levante seu pulso que é aquela opção que você levanta ele pra cima ele liga tem aqui pra você estipular alarmes tá tem a opção tirar foto né como eu disse pra vocês você pode vir aqui na opção tirar foto e usar o smartwatch você mexe o braço assim você você mexe o braço e ele tira a foto você mexe aqui o braço no caso vai estar com o smartwatch no seu braço ele vai tirando foto pra você tem aqui a frequência na medida de dados de saúde aqui você tem então como ligar aquela medição automática né lembra que eu falei pra vocês que ele faz uma leitura do seu batimento cardíaco ao longo do dia e diz pra você né como foi o seu batimento cardíaco ao longo do dia essa opção tá tem aqui também então notificação de clima pra você ligar aqui tudo isso você está acionando aqui no seu smartwatch tá tem aqui também então notificações e aqui atualização da versão do dispositivo ele procura aí novas atualizações o meu está na última versão possível aqui tá isso é bem interessante pra você manter sempre atualizado do software do seu smartwatch bom agora a opção mais legal de todas na minha opinião que é o seguinte bom aqui como eu mostrei pra vocês de início vocês tem alguns mostradores né são três mostradores simples selecionou aqui pô não tem tantos mostradores beleza aqui pelo app você tem várias outras opções que é sempre atualizada eles sempre adicionam aqui mais mostradores tá bom então você pode usar qualquer um vou pegar um aqui ó vou pegar esse que eu achei bonito você vem aqui em baixar e depois vem aqui em instalação e ele já vai transferir daqui pro meu smartwatch ele baixa e já faz a instalação e aí ele já termina aqui de instalar e aplica pra mim aqui no meu smartwatch olha que legal olha que bacana ele já instalou pra mim aqui ó esse novo papel de parede então deixa eu ver aqui diminuir um pouquinho o brilho e olha só que legal ele já fez a alteração aqui do marcador do mostrador e aí você tem diversas opções aqui de mostrador tá você pode usar qual você quiser outra coisa muito legal é que você pode vir aqui e colocar um protetor de tela da sua escolha então você pode vir aqui pegar uma foto do seu smartphone você vem aqui na sua galeria tá pega uma foto que você quiser mexe a escala aqui deixa na escala do tamanho que você quiser também seta aqui a posição que você achar melhor clique em cortar e aí você pode vir aqui em estilo e tem vários estilos aqui de relógio tem vários estilos aqui do mostrador de hora e data também então você pode escolher aqui qual você achar melhor vou pegar esse branco que eu achei que vai ficar legal aqui você pode escolher a posição em cima embaixo no meio vou deixar embaixo não vou deixar no meio vai ficar melhor e aí eu vou clicar aqui em instalação ó o smartwatch já reconhece e ele já vai fazendo a instalação pra mim então eu consigo editar aqui colocar foto de fundo que eu quiser editar do jeito que eu quiser e aí eu transfiro para o smartwatch muito facilmente e muito rapidamente então isso é muito legal poucos smartwatch de entrada tem essa opção de personalização tá e aí ele já colocou aqui pra mim já tá aqui o protetor de tela personalizado com a foto que eu quiser né eu selecionei essa foto e olha que legal que fica cara fica muito bacana fica muito legal olha só que interessante e aí você pode colocar aqui a imagem que você quiser né customizar também aqui os números né a cor não tem tanta customização desse da hora em si né desses números das letras enfim mas você tem várias opções ali bem legais e só do fato de você puder colocar aqui o que você quiser né de imagem já achei muito legal então vou pegar outro fundo aqui então vou pegar uma imagem qualquer aqui só pra fazer outro teste tá e aí você pode selecionar editar do jeito que você quiser vou selecionar isso daqui e vou fazer a instalação então fica bem interessante aí né essa opção de customização eu achei muito legal então é bem legal você pode customizar do jeito que você quiser eu acho muito bacana e essa é a vantagem em si né você pode editar aqui deixar do jeito que você achar melhor tem toda essa questão da personalização achei muito legal o mibroware permitir tanta personalização é bem legal dá pra você deixar do seu jeito a sua cara aí né literalmente também se você quiser bom eu particularmente gostei bastante do mibroware achei muito bom ele tem umas funcionalidades bem interessantes como a personalização como eu disse pra vocês é bem raro você encontrar esse nível de personalização em smartwatch de entrada tá ele tem um preço bem acessível e também tem ali o peso né que leva da xiaomi então a gente sabe que é um produto com uma boa qualidade no geral eu gostei bastante gostei do tamanho dele não é tão grande mas também não é tão pequeno fica bem legal no braço ficou confortável é leve tá ele dura cerca de 25 dias longe do carregador em standby ou seja desligado né que a bateria descarregue do mesmo jeito mesmo ele paradinho no canto e também ele dura acho que uma semana com você usando ele continuamente mas se você tiver sempre conectado com o bluetooth eu acho que ele dura uns 3 dias longe do carregador tá no geral é um ótimo smartwatch com certeza vale a pena você conferir eu vou deixar o link do mi broyar aqui na descrição pra você dar uma olhadinha e pra você adquirir ele com um super desconto tá bom então corre aqui no primeiro link na descrição se você quiser saber mais também tem informações técnicas na descrição espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aí a sua avaliação positiva seu joinha seu comentário diz o que você achou aqui do mi broyar o que você achou dessa aposta da Xiaomi eu achei bem legal mas diz aí o que você achou a gente vê em um próximo vídeo uma próxima oportunidade tchau tchau e valeu tchau